Boa tarde, Heinerson. Boa tarde, professor Kenner. Tudo bem? Como é que tá? Tudo na paz. Na paz, graças a Deus. Bom te receber aqui no espaço da nossa faculdade, nas nossas lives simpósio. É um prazer te ter aqui. Eu estava comentando com o pessoal que tá chegando a respeito das várias lives que nós estamos realizando, inclusive a que nós fizemos há pouco, né? Domingo. Sim, sim, sim. Eu fiquei sabendo que gravaram, tá, Heinerson? Um dos nossos ouvintes lá, ele se disponibilizou, baixou e depois eu vou mandar o link pra você também, tá bom? Então, perfeito. Porque daquela live o pessoal procurou também a gravação dela. Aí se você me passar, eu com certeza passo pro pessoal. Ótimo. Vamos aqui dar uns segundinhos pro pessoal chegar. Obrigado, Ana. Obrigado, Ana. Ex-aluna, mestrando aqui no nosso curso de Ciências da Religião. E tá sempre com a gente, sempre acompanhando. Tanto aqui na live da Copa da Avenida, na live também lá que eu faço no meu Instagram. Deixa eu só acertar uma coisa aqui, Hans. Um minuto, pronto. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, fundamental. E eu quero indicar, desde já, uma revista, depois que eu explicar sobre o nosso tema. Hoje vamos falar sobre Rubem Alves, né? O teólogo, o pedagogo, o poeta, o pastor Rubem Alves, né? Rubem Alves, ele é uma figura importantíssima da intelectualidade brasileira. Está listado hoje entre os grandes pensadores, os grandes intelectuais. E nos orgulha muito saber que essa figura gigantesca, ela é de tradição protestante, não é? O Rubem Alves, ele exerceu o Ministério Pastoral como pastor presbiteriano. Terminou a sua vida falando como teólogo, mesmo que não se enquadrasse nessa teologia tratada de forma mais técnica, acadêmica, mas ele sempre pensou a vida, a educação a partir do lugar da tradição teológica, dialogou com os grandes teólogos do Brasil, no mundo inteiro, e está agora listado mesmo na história da teologia brasileira, na história da teologia latino-americana, na história da teologia mundial. A gente tem que reconhecer isso. E hoje vamos falar aqui, vamos bater um papo com o professor Heinerson, com o doutor Heinerson, com o amigo Heinerson, pastor também Heinerson, que é especialista neste autor, especialista em seus textos. Eu vou fazer já uma apresentação aqui do Heinerson e vamos entrar para conversar um pouquinho sobre isso. Rubem Alves, beleza e teologia, né? Eu acho que é um tema muito sugestivo. Você que está chegando agora, nós estamos na live aqui da Faculdade Unida, e tenho certeza que mais uma vez vamos colher bons frutos desse diálogo, tá bom? Bom, quem é Heinerson Israel, né? Você que está chegando agora aqui pelo Instagram da Faculdade Unida, talvez foi informado a partir do meu Instagram também, e está aqui do Instagram do Heinerson. Heinerson Israel, ele é teólogo, ele fez teologia no Seminário Batista do Sul, onde também estudei, onde nos conhecemos, a nossa amizade começou desde essa época lá do Seminário do Sul, 2004. Quer dizer, então, são muitos anos de partilha, caminhada, diálogo, produção em conjunto. O Heinerson é também mestre em teologia, ele convalidou o seu curso na Universidade Metodologia de São Paulo e logo fez um mestrado em teologia na PUC do Rio de Janeiro, na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Estudou Rubem Alves no seu mestrado, estudou Rubem Alves no seu TCC de graduação lá no Seminário do Sul, depois, logo entrou no doutorado, doutorado em teologia também, na Universidade, olha, uma pessoa que vem do Piauí, seja bem-vinda. Óbvio, Piauí, que legal. Fez o seu doutorado em teologia também na Universidade Católica, na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, estudando, mais uma vez, Rubem Alves. Quer dizer, então, nós estamos aqui conversando com alguém que pesquisou Rubem Alves na graduação, estudou Rubem Alves no mestrado e também estudou Rubão, como os amigos gostam de chamar, ou chamavam, no doutorado. Além disso, o Heinerson, ele é pastor, foi pastor durante muito tempo, como pastor de jovens numa igreja na Barra, no Rio de Janeiro, que também continua pastor, claro, exercendo o Ministério Pastoral, na Igreja Batista em Petrópolis, na Segunda Igreja Batista em Petrópolis, especificamente no projeto que começou há um pouco mais de um ano, no Biggen, liderado lá pelo pastor Juraci Bahia, também um amigo, com quem caminhei, trabalhei durante alguns anos. O Heinerson também é professor, professor na graduação e na pós-graduação no Seminário Batista do Sul, hoje Faculdade Batista do Rio de Janeiro, tem produzido coisas em diversas áreas, ele tem um livro que eu gostaria de mostrar, se eu encontrá-lo aqui, porque eu não arrumei minha biblioteca, então, infelizmente, não achei aqui. Depois ele vai falar um pouquinho o título do livro, que eu tive o prazer, inclusive, de prefaciar. E escrevemos, o Heinerson e eu escrevemos um artigo que foi publicado, um dossiê muito importante, um dossiê sobre Rubem Alves, na Estudos de Religião, na Horizonte, agora não me lembro, Heinerson. Foi na revista Horizontes, eu acho. É uma revista também de extrato altíssimo, sobre Rubem Alves. Então, estamos hoje aqui para discutir sobre um tema com alguém que tem pesquisado a respeito há muito tempo, com quem já tive a oportunidade também de escrever a respeito. Então, é um prazer, Heinerson, te acolher aqui. Ok? Perfeito. Desde já, eu já agradeço, viu, Kenner, pelo convite. A vasta obra de Rubem Alves não me permite dizer que eu sou especialista dele, mas, assim, tenho uma profunda admiração e respeito pela obra de Rubem Alves. E eu até diria, já, desde já, que eu leio Rubem Alves desde os 17 anos. Olha só. E a Natália, que é a minha irmã mais velha, você a conheceu, ela que me apresentou as crônicas. Mas, veja, eu conheci as crônicas de Rubem Alves e só depois que eu fui conhecer, e juntos também, né, Kenner? Você conhecia também o Rubem Alves antes das crônicas, mas no segundo semestre de 2004, salve engano, nós fomos introduzidos ao pensamento teológico de Rubem Alves pelo professor Longhini. Exatamente. Você se lembra disso? Lembro, lembro. O professor Longhini deu um semestre no Seminário Batista do Sul sobre Sociologia da Religião, uma disciplina que nós tivemos, e nós estudamos ao longo desse semestre o livro Enigma da Religião, que é um dos principais livros do Rubem Alves, né? Um dos grandes livros que o Rubem Alves escreveu sobre a religião, né? Aliás, o professor Leonardo Boff, num dos congressos aí da Unida, se referiu a esse livro como um grande livro, né? Talvez um dos maiores livros escritos a respeito da religião, né? O respeito que se tem da academia em relação a esse livro que a gente leu no segundo semestre de 2004, na disciplina de Sociologia da Religião, ministrado pelo professor Longhini. Não sei se você se recorda disso, Ken, mas é um fato curioso das nossas vidas, né? Lembro. O Davidson Barauna está dizendo aqui que o Rubem Alves, ele é lido no curso de Psicologia, quer dizer, ele também era psicanalítica, psicanalista, psicólogo, quer dizer, o Rubem ele é uma fronteira infindável, né? Bom... Uma metamorfose ambulante. Ele foi se transformando, né? Ele foi se tornando, inclusive, referência em todos os espaços que se disponibilizava a se aprofundar. Na teologia, se tornou um grande teólogo. Na educação, também é lido muito na educação. As obras do Rubem Alves... É um grande eduador. Lidas junto com as obras do Paulo Frey, nos cursos de Pedagogia pelo Brasil todo. Na área de Psicologia, Psicanálise, também lido. É impressionante. É um cara que, por onde passou, se tornou referência. Quer dizer, e é um brasileiro, isso é que é importante, protestante. Um cara que pesquisou protestantismo, também, etc. Bom... O Kenner, só queria agradecer pela participação, pelo convite. Professor, por favor, estenda esse agradecimento ao professor Wanderlei Rosa. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, podendo compor essas lives tão bem estruturadas e bem feitas que a Faculdade Unida está realizando. Ótimo. Vamos lá. Então, assim, eu lembro uma vez, participei de um evento em que o Rubem Alves estava, né? Lembrando que antes, nós temos... Acabou de sair pela revista da Universidade Federal de Juiz de Fora, a revista acadêmica de Juiz de Fora, do curso de Ciências da Religião, com um dossiê só sobre Rubem Alves, com grandes especialistas em Rubem Alves, se você quiser. E esse dossiê também da Horizonte, que tivemos o prazer, Anderson e eu, de participar, também é um dossiê só sobre os textos infantis e as crônicas do Rubem Alves. Já este, que saiu pela Universidade Federal de Juiz de Fora, tem a preocupação de ler a teologia e as reflexões sobre a religião que o Rubem Alves fez. Vamos lá. Eu participei de um evento em que o Rubem estava, que foi interessante demais. Estavam o Rubem Alves, o Leonardo e o próprio Edson Fernandes. Edson Fernandes. E o Edson estava na mesma mesa com o Rubem. E o Rubem disse assim, ele parou aquele jeito retórico, performático dele de falar, né? Ele disse assim, ó, eu não sou educador. Eu não sou psicanalista. Aí pegou um papelzinho, não sei se ele estava em branco aquele papel. Edson, toma isso aqui. Eu sou pastor. Quer dizer, eu entendi o que o Rubem estava querendo dizer, né? Antes de qualquer coisa, aí ele complementou, dizendo, eu sou o pastor das palavras. Como o Fernando Pessoa falou que era o guardador de rebanhos, né? O guardador de rebanhos. Os meus pensamentos são os meus rebanhos. Quer dizer, o Rubem, ele antes de qualquer coisa, ele era um grande teônimo. Aliás, o melhor teônimo de Fernando Pessoa, pra mim, né? Na minha opinião, Alberto Caeiro. O Rubem, antes de qualquer coisa, é um grande teólogo. Foi um grande teólogo. Produziu teologia. E esteve, como o próprio Leonardo Boff admitiu aqui na Unida, o Rubem Alves, ele é, sim, um dos donos, podemos dizer, da origem da teologia da libertação. Claro que o termo teologia da libertação vai surgir numa obra depois, né? Com o Gutierrez. Mas a tese do Rubem, né? O trabalho que ele fez em Princeton, que saiu como teologia da esperança, porque estava na moda a expressão esperança. A Theology of Human Hope. A Theology of Human Hope. A Teologia da Esperança Humana. Isso, que foi traduzido pra gente, da esperança, coisa assim. É o texto que dá o pontapé inicial para aquilo que vamos chamar de teologia da libertação. Uma releitura de diversas outras teologias. O da esperança, do Rubem Alves, né? Quer dizer, ele é uma releitura do Rauchembusch, é uma releitura da edição barthiana, é uma releitura da teologia social. Quer dizer, é o início da teologia, podemos dizer, da libertação. A teologia da libertação inicia com o teólogo protestante, com o acadêmico protestante presideriano Rubem Alves. E depois, claro que isso tem uma série de discussões, debates, mas eu prefiro ler assim. E o próprio Leonardo Boff admitiu isso aqui na Faculdade Unida, naquele congresso em que esteve também o Harvey Cox. Depois, ou antes, eu acho que era o Moltmann, se não me engano. Bom, o professor Kenia, o professor Wanderlei Rosa, ele mencionou porque, eu esqueci agora o nome, mas um irmão aqui, ele colocou o Antônio Vidal Nunes como um dos grandes especialistas do pensamento de Rubem Alves. E tem essa obra que ele organizou aqui, que é importantíssima a respeito do pensamento de Rubem Alves. O que eles pensam de Rubem Alves, de ser o humanismo na religião, na educação e na poesia. Uma indicação aí para quem quer conhecer um pouco mais essa obra importantíssima, fundamental para o pensamento de Rubem Alves, entendeu? Isso. Uma indicação. Então assim, Ranin, só que nós sabemos que desde o início, o Rubem já fazia a teologia da libertação, quer dizer, pensava na libertação, ou é o gestor disso, mas logo nas primeiras fases ele já se mostrava extremamente preocupado com o caminho ideológico dessa teologia da libertação, né? Uma das questões é a questão do corpo, né? Do corpo, da cultura, etc. Na tua tese, inclusive, que eu li e tive o prazer de participar da banca, você mostra isso de maneira muito clara. Você faz um mapeamento, uma espécie da história do imaginário da teologia do Rubem Alves. Você faz uma história da compreensão da epistemologia teológica de Rubem Alves. Que eu já te disse que exigiria uma publicação numa revista de trabalho mais acadêmico, etc. Mas tudo bem. Quer dizer, Rubem Alves enquanto teólogo da libertação. O que você pode dizer? O que a gente pode falar sobre isso? Se você me der um segundo na minha mesa aqui, eu vou pegar um outro livro que talvez seja interessante para responder essa sua pergunta. Só um segundo. Professor Kenner. Esse livro aqui, ó. Que foi traduzido pelo professor Antônio Vidal Nunes, que inclusive esteve aí, você acho que conheceu durante a conferência aí na Unida. Eu não sei se você teve a honra de... Ele é professor na UFES aqui. Sim. Na UFES. Ele, na Universidade Federal do Espírito Santo, o Vidal é parceiro da nossa faculdade, está sempre aqui. Além disso, ele está naquele dossiê que eu citei há pouco da Universidade Federal de Rio de Fora. Justamente. E veja, nessa obra, que é a dissertação de mestrado dele, ó. Teologia da Libertação em Suas Origens. Uma Interpretação Teológica do Significado da Revolução no Brasil. É a dissertação de mestrado do Rubem Alpes. Essa dissertação aqui. E aqui é interessante porque ele trabalha com a expressão de Bonhoeffer, que é a ideia penúltima, as realidades penúltimas. Quando nós tornamos as realidades penúltimas, naturais, em realidades últimas, a gente acaba cometendo o grande erro, que é a fanatização de certas teorias, de certas ideologias, de certas análises da sociedade. Então, veja, já em 62, 63, salvo engano, acho que 63, que ele escreveu essa dissertação de mestrado, você já tem, na dissertação dele, já, vamos dizer assim, um elemento crítico da fanatização de qualquer ideologia que às vezes sufoca aquilo que deveria ser causa última, entendeu? Então, você já percebe aqui, já em 63, um pouco essa reação a essa fanatização da própria ideologia, que é um risco, que é um risco. Mas falando um pouco da tese, posso falar agora, professor Kenney, sobre a tese? A tese de doutorado de Rubem Alves, veja, o título dessa obra, ela, por uma orientação da própria editora, Corpus Bruch, foi mudada, foi transformada para a teologia da esperança humana, a Theology of Human Hope. Por quê? Porque tornou-se, o grande teólogo alemão, Múltipla, tornou-se comum, comum em todas as academias de teologia. E Alves, ele constrói um importante, aliás, eu diria, o professor Alfonso Garcia Rubio, professor da PUC, Rio de Janeiro, aliás, um grande teólogo da PUC, ele tem um livro sobre a teologia da libertação, e nesse livro sobre a teologia da libertação, ele mostra que o diálogo que Rubem Alves tem com a teologia europeia é fundamental para a compreensão do viés da teologia latino-americana. Isso é muito importante nós compreendermos. Então, Rubem Alves, ou Kenner, na sua tese de doutorado, ele conversa profundamente com a teologia e a filosofia europeia. Então, ele está em conversa constante com teólogos como, por exemplo, Bultmann, o existencialismo na teologia, ele está em profunda conversa com Multmann, com Barth, com Kierkegaard. Então, ele está em profunda, em profundo diálogo, mostrando, inclusive, quais são os elementos importantes dessa teologia europeia, mas mostrando, por exemplo, que a subjetividade, ou, por exemplo, o totalmente outro da teologia de Calbarte, não se relacionava com aquilo que nós chamamos de história. Porque esse totalmente outro, quando tocava a história, tocava tangencialmente, para usar aqui uma expressão bem barthiana. Então, para ele, a teologia, óbvio, ele é um devedor da teologia europeia, ele é um devedor da teologia barthiana, multimaniana, mas essa teologia, até por causa do seu próprio citizenleben, Europa, não conseguiu oferecer para a teologia latino-americana aquilo que é fundamental para a compreensão da nossa sociedade e da nossa teologia enquanto teologia libertadora. Eu vou usar uma expressão de Gutierrez aqui, que é o clássico teólogo da libertação, para tentar mostrar um pouco as diferenças que existem. Por exemplo, quando Gutierrez cita Bonhoeffer, ele diz que esse teólogo, ele tratou sobre as questões da secularização, da modernidade, do mundo que se tornou, entre aspas, maduro, adulto. E a teologia, ou seja, essa teologia conversava com, entre aspas, expressões de Gustavo Gutierrez, com o não-crente. Mas a teologia latino-americana, professor Kenner, é uma teologia, é, continua sendo uma teologia que dialoga não com o não-crente, mas com o não-homem. Ou seja, o ser humano que foi oprimido por compreensões econômicas do norte-atlântico, que tornaram esses mesmos humanos oprimidos. Ou seja, uma economia que machucou. Entende? Ou seja, a teologia latino-americana é uma teologia que precisa conversar com essa realidade desigual, injusta, de fome, de miséria, que é a realidade, ou que era a realidade e continua sendo a realidade latino-americana. Está entendendo? Então, a tese de doutorado de Rubem Alves, a primeira coisa que nós precisamos mencionar é uma importante conversa com a teologia europeia. Por exemplo, na conversa que ele faz com Moltmann, ele diz assim, porque Moltmann, ele nos aponta para uma espécie de futuro reconciliado, esperança. A esperança nos arranca desse presente histórico para a construção de um futuro. Alves, ele diz assim, conversando com Moltmann, ele diz assim, não, não é o futuro reconciliado que nos arranca do nosso presente histórico na construção de uma ordem de amor. Ordo Amores é uma expressão do latim, é ordem de amor, que tem muito significado na teologia de Rubem Alves, porque ele sempre está apontado para a construção dessa ordem, dessa Ordo Amores, essa Ordem de Amor. O que nos arranca desse presente e desse humano irreconciliado com o seu presente não é esse futuro lá na frente, mas as dores do presente. Eu posso trazer um dado biográfico aqui, Kenner? Claro. O Rubem Alves, ele nasceu em 1933. Sabe qual o nome da cidade que ele nasceu? Dores de boa esperança. Dores, esperança. É interessante como a cidade onde ele nasceu já faz parte da sua construção teológica. Ou seja, a esperança alvesiana, diferente da esperança moltimaniana, é óbvio que Moltiman também sofreu as dores do nazismo, ele viu com os próprios olhos isso, ele construiu uma teologia depois de Auschwitz, ele viu Auschwitz. O que eu estou dizendo é que a teologia alvesiana é uma teologia que coloca nas suas penas a dor. Ou seja, esse presente irreconciliado, esse humano irreconciliado que sente a agonia da dor é que é empurrado para essa esperança. ou seja, o cor inquieto, esse coração inquieto, no fundo, é essa dor sentida pelos humanos irreconciliados com o seu presente e porque sentem essa dor, querem transformar, querem antropologizar essa terra. Mais ou menos isso, né? Um outro ponto que eu acho que seria interessante ou que é mencionada a tese de doutorado de Rubem Alves, não só essa conversa importante que ele tem com toda a teologia europeia, né? Barth, Múltima, Búltima, Kierkegaard, mas também a conversa que ele desenvolve com o humanismo político, que é uma expressão que congrega essas análises, né? Ou essas leituras socioanalíticas da realidade. E aí, talvez seja um dos presentes que Rubem Alves deixa para a teologia latino-americana é que ele dialoga esse humanismo político com o elemento crítico do luteranismo que é a justificação pela fé. E talvez isso tenha sido motivo de uma falsa interpretação de Rubem Alves. Naquele livro de Juan Luiz II, um clássico dele sobre a libertação, a teologia da libertação, ele faz uma crítica contundente a Múltima e a Rubem Alves dizendo que essas teologias de Múltima e Rubem Alves eram teologias ahistóricas, contagiadas, contaminadas por essa justificação pela fé luterana. E na minha tese, eu digo que isso é uma espécie de crítica anti-ecumênica de Juan Luiz II, porque deveria ter acolhido e percebido que esse elemento crítico, a justificação pela fé, tornava o ser humano um co-criador nessa realidade desumana, desigual, injusta. Ou seja, esse elemento da graça, esse elemento que nos surpreende na história, que torna esse ser humano não o criador. Veja, é Deus, ele pega o êxodo, ele pega a encarnação e mostra assim, é Deus, o criador, que libertou o povo de Israel, ele pega esse credo histórico do êxodo e diz assim, opa, que inclusive alimenta não só a teologia de Alves, mas todas as teologias da libertação, que é esse paradigma da libertação do Deus, que ouve a agonia do seu povo e desce para a libertação. O êxodo é uma espécie para a teologia da libertação, o êxodo é uma espécie de chave hermenêutica. Para a primeira geração da translibertação, inclusive, se entende que o êxodo é a tradição que perpassa toda a Bíblia. Deus ouve, Deus age, torna-se, inclusive, a tríade da leitura popular da Bíblia. Ver, julgar e agir. Você sabe disso. Quer dizer, o êxodo é... O Rolf Hendtorf diz isso. O Rolf Hendtorf diz isso. Aquele especialista em antigo, o Rolf Hendtorf, o credo histórico, justamente. Agora, você está falando uma coisa do Rubem que é interessante. Quer dizer, o Rubem vai fazer uma crítica, de alguma maneira, ao hipermarquismo, talvez, desse processo de gestação... Claro que é um erro nós afirmarmos assim que a teologia da libertação é marxista. Não, isso não é verdade. A teologia da libertação se instrumentaliza como se instrumentalizou de outras ferramentas como tem se instrumentalizado hoje. Por exemplo, tem teólogos da libertação hoje que se instrumentalizam dos pensamentos pós-coloniais, das teorias da linguagem. Quer dizer, então, isso é um ponto. Segundo, mas nesse primeiro momento que o Rubem Alves está tanto gerando como dialogando, o Rubem vai fazer uma crítica a essa economização da leitura da teologia da libertação e dessa negação, por exemplo, da experiência do prazer, do corpo, do desejo que talvez a teologia da libertação desconsidere. Claro que a teologia da libertação tem mística. Se você olha os encontros das comunidades de base, etc., tem a questão de influência mística. Mas parece que é uma mística e uma leitura muito economicista, sociológica demais, marxista demais. E isso, inclusive... Tem um livro, o professor Kenner, do Jung Musung, e do professor Paulo Carneiro, da PUC também, que trabalha justamente as relações que a teologia da libertação tem com essas análises sociológicas latino-americanas que tem como base o marxismo. Então, por exemplo, Celso Furtado, Fernando Henrique Cardoso, a teoria da dependência, que é esse marxismo latino-americano, essa interpretação latino-americana do instrumento marxista. Agora, veja, o Rubem tem sempre... Veja, ele é um cara que escapa. Eu poderia dizer que Rubem é um iconoclasta. Ele está sempre se escapando. Ele não consegue ser apreendido. Então, veja, desde a dissertação, ele coloca sob suspeita essa, vamos dizer assim, essa fanatização desse método de análise. E coisa que é interessante, professor Kenner, o próprio Clodovis Boff, que é o cara que construiu a teoria do método da libertação, já mostra certo distanciamento, talvez, essa leitura muito exagerada, eu dizia assim, essa interiorização muito exagerada da ferramenta marxista. Então, veja, ele já faz isso de uma forma bem mais... Ele é um ineditista nesse sentido, né? Sim. E interessante, porque na tua tese, inclusive, que eu li e dialoguei com você na banca e tal, você vai mostrando que naturalmente, nesse desenvolvimento dos textos do Rubem, ele vai romper com o academicismo, isso obviamente. Ele vai depois tornar o academicismo e a linguagem academicista quase que um espantado para ele meter pancada, né? Mas, além disso... É interessante, porque talvez assim, o cara que tenha mais estudado o Rubem Alves é o Leopoldo Cervantes Ortiz. Que tá também na revista que eu falei. Sim, também tá na revista, né? E ele conta nessa obra organizada pelo professor Antônio Vidal Nunes que ele foi ao encontro do Rubem Alves e ele queria conversar com o Rubem Alves, falando que ele estava sistematizando o pensamento dele, tornando meio acadêmico o pensamento dele e o Rubem Alves foi logo claro com ele. Eu não quero que as minhas páginas, os meus textos sejam construídos para a academia. Eu quero que sejam saboreados, né? Ele usa a ideia da culinária, do sabor, da sapiência sempre. Ele não queria ser engolido pela métrica acadêmica, pelos silogismos acadêmicos. Ele queria ser experimentado, né? Ele diz que a leitura, que a escrita, ela tem que ser antropofágica. é interessante isso, né? É tanto, né? Para usar uma expressão bem católica, o autor, ele se transubstancia na carne e no sangue e se oferece aos seus leitores como uma preciosa e saborosa refeição, né? Porque nós temos que devorar esses leitores. Ele queria ser saboreado, não enclausurado, vamos dizer assim, nos limites da academia, se eu pudesse dizer assim, né? Não é isso, é isso da linguagem inferta e tal. Ele, inclusive, pede desculpas, né? Nos livros. Quando eu comecei a escrever, ele pede desculpas pelo... Nesse último prefácio que ele fez, ele pede desculpas pela linguagem deste livro agora que foi traduzido, reeditado, né? Que é resultado da tese dele. Ele pede desculpas pela linguagem acadêmica. tipo assim, na época eu era menino, tipo assim, zomba desse período dele, né? Esse texto é um texto conhecidíssimo do Rubem Alves que ele escreve acho que 18 ou 19 anos depois da conclusão do seu doutorado chamado Sobre Deus e Caquis. E aí ele pede perdão por ter escrito de uma forma tão chata. Que não é, né, cara? Que é deliciosa também. Sim. Quer dizer, bom, além disso, né, Nelson, e você mostra isso na tese, a gente dialoga muito sobre isso, o Rubem, ele já vai rompendo desde as bases com essa coisa da teologia da libertação que é muito engajada, militante e pouco poética, né? E pouco... E pouco corpórea. E pouco do corpo. Ele faz uma crítica a essa teologia que ele mesmo está ajudando a construir por conta da sua... da sua negação ou não valorização do corpo. Quer dizer, os militantes também querem dançar, não é? E gostar de falar coisas desse tipo, né? Os revolucionários gostam também de sexo, gostam de poesia. Poesia, quer um pouco da crítica ao academicismo, mas também uma crítica a essa epistemologia da teologia, né? Da libertação. Tem um texto curioso, O'Kennick, ele já mostra um pouco isso também, que é interessante trazer aqui a memória. O Rocilo Ghibellini, que é aquele... Em teologia do século XX, talvez seja um dos maiores, né? Alguém que realmente pensou a teologia do século XX. Ele fez o... Ele organizou um... Se não me engano, uma revista com vários artigos. Ele colocou um artigo chamado Do Paraíso ao Deserto, fechando essa obra com vários teólogos da libertação, de alguma maneira já sinalizando um certo... Vamos dizer assim, aquele entusiasmo pela teologia da libertação já vai diminuindo aquele entusiasmo, né? Isso na década de 80. E o Rubem Alves, ele escreve esse texto chamado Do Paraíso ao Deserto. E nesse texto Do Paraíso ao Deserto, ele já mostra claramente como ele vai se desvencilhando um pouco disso, né? Heróis e tal. E é interessante, eu quero citar aqui um pouco um texto que ele tem chamado A Morte do Pássaro Encantado. Já pra entrar um pouco até nas crônicas dele, porque eu entendo que esse texto é autobiográfico. E mostra o desencantamento que ele tem inclusive com essa teologia muito ideologizada. E ele diz assim nesse livro, é um livro que está lá, o livro se chama Cantos do Pássaro Encantado, sobre o nascimento, a morte e a ressurreição do amor. E ele tem um texto chamado A Morte do Pássaro Encantado. Ele conta a história desse pássaro perfeito, que ele vai até as estrelas para conhecer os deuses e ele encontra um espaço gélido, frio, depois ele desce para conhecer ou se encontrar com os heróis e ao se encontrar com os heróis que querem transformar o mundo, ele acha esses heróis pequenos, mesquinhos e cheios de ódio. Olha que coisa interessante. Pequenos, mesquinhos e cheios de ódio até que esse pássaro se encontra com uma criança. E olha que coisa interessante. É um pouco autobiográfica. É uma espécie de auto... Ele é um psicanalista, né? Então, esse texto era uma espécie de alta análise, né? Uma releitura da sua própria vida. Então, ele vê um espaço frio nas estrelas, depois desce e se encontra com os heróis, mas vê ódio nesses heróis até que ele se encontra com uma criança e ele passa a contar histórias para essa criança. E isso dá a esse pássaro alegria, né? E a justificativa para os seus voos. E ele continua voando. E é interessante que esse pássaro entre aspas morre quando essa criança recebe as suas próprias asas tornando-se um ser alado podendo voar os seus próprios voos. Aí ele perde a alegria. É interessante isso. Esse texto, professor Kenney, porque de alguma maneira mostra um pouco essa análise que ele faz de sua própria vida e das suas frustrações em meio aos ambientes em que ele acabou na criança. Essa coisa da criança é importante a gente entender porque ele está querendo dizer que a inocência poética da criança tem mais a dizer e é muito mais profundo do que esse discurso frio sobre Deus ou esse discurso frio também revolucionário sem corpo sem poesia da militância de alguma maneira. É que está fazendo uma crítica tanto à teologia fundamentalista rígida quanto essa teologia militante. É tão interessante que ele está batendo em todo mundo aqui. E se mostrou o seguinte, não é à toa que depois ele vai escrever histórias infantis. É isso aí. Ele termina a vida dele escrevendo histórias infantis contando a experiência com a sua filha Raquel muda a vida de Rubem Alves. E veja, está aí sempre esse elemento crítico. Veja, desde esse princípio luterano da justificação pela fé na sua tese doutoral passando por essas experiências biográficas de frustração em relação a certos locais pelos quais ele foi passando, você vai percebendo nitidamente, eu falei da dissertação, das realidades penúltimas de Bonhoeffer, do elemento luterano crítico, em vez da própria frustração autobiográfica com essas fundamentalizações, essas fanatizações. A linguagem é uma coisa que eu acho que a gente tem que entender em Rubem Alves, porque eu acho que talvez seja um convite para compreender um pouco melhor quem Rubem Alves é e o que ele pensou, a linguagem, o lúdico, a corporeidade, essas coisas que sempre o tornaram não aquele cara que se fanatizou, que se petrificou em certos pontos de sua história, mas foi nascendo e ressurgindo. Foi exatamente isso, e aí a gente já parte para a próxima parte da nossa discussão, exatamente esse olhar poético, infantil, do corpo, que considera a linguagem, etc., que vai gerar, de certa forma, uma espécie de olhar preconceituoso em relação ao Rubem. A gente tem histórias de gente que era mais da teologia militante, tratando o Rubem como se ele tivesse traído o movimento. estivesse afrouxado na sua crítica porque ele também queria dançar, não queria só revolucionar, não queria só libertar, queria também cantar. Aí, eu vi uma entrevista, na verdade, um bate-papo entre o Darcy Ribeiro e o Rubem, mediada essa conversa pelo Cortella. Então, tem uma hora que o Darcy dizia assim, mas Rubem, nós precisamos do Rubem da década de 80, 70, do Rubem revolucionário, do Rubem transformador, do Rubem teólogo da habitação. Aí o Rubem, que ele sempre é muito performático, diz assim, jamais. Jamais. Eu sou muito protestante para isso, porque essa linguagem, essa perspectiva é opressora sim, ela é autoritária, ela nega o corpo, ela impõe sobre o outro, uma série de afirmações, é tão autoritária quanto, jamais. Quer dizer, é interessante, por exemplo, resgatar aqui até o princípio protestante de Paul Tillich, que é trabalhado por ele também, que permite com que o protestantismo, pelo menos, deveria ter permitido que ele fosse sempre uma igreja se reformando, sempre se reformando, nascendo e renascendo as suas linguagens. E há uma coisa interessante que ele diz também em um de seus textos, que esse princípio protestante, além dessa dimensão crítica, que não permite, vamos dizer assim, a esterilização do discurso, a petrificação dos discursos, esse espírito protestante também é um espírito cantante. E aí ele resgata, por exemplo, a música na teologia, na própria teologia de Lutero, na própria proposta de reforma de Lutero. E ele diz que antes de nós pensarmos qualquer coisa, nós cantamos. A beleza, a música, a arte, e esse espírito cantante, protestante, tem que ser resgatado por nós, porque se o protestantismo continuar sendo cantante, ele vai pegar menos em armas. É interessante ele resgatar o princípio protestante, tiliquiano, e o ressignificando a partir da própria beleza, a partir da música, a partir da arte, como, por exemplo, de Johann Sebastian Bach, que ele sempre traz nas suas memórias. A música, como aquele princípio reformador, reestruturante das realidades. Uma outra coisa é a ideia de metamorfose, que é importante na teologia de Rubem Alves. não a metamorfose kafikiana, que é aquela metamorfose em que Gregor Sasa, depois de uma noite intranquila, ele acorda no corpo de um inseto e ele vai se desumanizando na sua própria casa, no seu próprio lar, até morrer de inanição. Há muito pessimismo em Franz Kafka nessa metamorfose. A metamorfose dele é da borboleta, da lagarta que se transforma na borboleta, do exoesqueleto deixado pelas cigarras. Ou seja, é a morte das linguagens que deixaram porque tiveram o seu lugar na história para as ressurreições das novas linguagens que se relacionam com a outra, com essas realidades. É esse tipo de metamorfose que está, por exemplo, em Assim Falou Zaratustra, uma obra clássica de Nietzsche, ou seja, onde há morte, onde há morte, sepulcros, há as ressurreições dessa linguagem. E você citou o Nietzsche e é importante a gente agora dar esse passo para a nossa próxima parte do diálogo, que é a questão do Rubem, que aqui o Barcelos citou, o Rubem teopoético, o Rubem da linguagem. Há uma figura importante entre todos os outros autores para Rubem, que é o Wittgenstein, especialmente o segundo Wittgenstein, que é o cara das teorias da linguagem. Porque quando você vê o Rubem agora falando de ciência, de teologia, e especialmente para fazer essas duas críticas fundamentalistas, tanto o fundamentalismo afirmativo quanto o fundamentalismo crítico, revolucionário, fundamentalismo das metanarrativas, do dono da verdade, da imposição dos valores, que também é um tipo de fundamentalismo, é um tipo de dogmatismo. Se ele vai falar de dogmatismo e intolerância do protestantismo, o Rubem também vai falar do dogmatismo científico, um fundamentalismo revolucionário, um fundamentalismo de autoritarismos, são fundamentalismos. E ele vai passar para chegar na poesia, a questão da linguagem. Ele vai dizer o seguinte em um dos seus textos, que a religião é uma teia da linguagem sobre a qual nós deitamos, ou sobre a qual, através da qual geramos sentidos. Quer dizer, esse mundo, ele é uma criação dos sistemas, dos símbolos, dos signos. A realidade é essa construção ficcional. Aí a teologia precisa ser tão lúdica. Tem que ser infantil nesse sentido. Tem que ser do corpo, tem que ser da beleza, porque é a beleza. Aí ele vai falar, fora da beleza não há salvação. eu sempre fico repetindo isso, porque isso aqui é revolucionário. Para além de colocar a mão nas armas, etc., compreender a linguagem do mundo como um espaço de criação, a linguagem como um espaço de criação, a teologia agora se torna poesia. Não tem outro jeito de falar de Deus, senão no lugar das metáforas. Não tem outra forma de compreender Deus, senão pelo caminho da linguagem. E uma linguagem que se for rigidamente tecnocêntrica, rigidamente logocêntrica, ela mata Deus, como mataram. Ele conta uma história, o Kenner, naquele texto que a gente estava se referindo há um pouco tempo atrás agora, sobre Deus e caquins, é interessante, porque, veja só, Calbarte, ele vai dizer que o dogma é um conceito escatológico, ou seja, ele está sempre aberto, ele nunca pode se fechar, quando ele se fecha, ele se sepulta. Numa preleção que o Barthes tem na introdução à teologia evangélica, ele fala do abalo, é interessante isso, do espanto, da admiração, ou seja, quando se perde o espanto, a admiração, especialmente por aquele que se revela a nós, pegando um pouco a própria teologia da revelação de Barthes, você acaba sepultando a teologia, porque, veja, para Barthes, toda ciência é uma ciência que nasce desse espanto socrático, essa admiração socrática, tudo se constrói a partir disso, e a teologia, especialmente, por ela tratar de algo que sempre se escapa mesmo, se foge, porque, às vezes, a ciência chega a um lugar, ok, beleza, aquele espanto inicial se dissolve nas próprias construções que são sendo feitas e petrificadas nas suas equações, mas a teologia não, a teologia, esse Deus que se revela a nós vai se escapando, agora, veja, Barthes, ele fala sobre isso, e no texto sobre Deus e caquis, olha que coisa interessante, ele conta a história de um galo, como que Alves, ele explica as coisas a partir do próprio cotidiano, é uma teologia das parábolas, eu diria assim, então ele conta a história de uma teologia narrativa, sim, ele conta a história de um galo, Kenner, que fazia o sol nascer através do seu canto, então todos os dias o galo acordava, cantava, e o sol nascia, e era assim, todos os dias, todos os dias, até que um dia esse galo, ele acordou, ele acordou atrasado, e quando ele acordou atrasado, quer dizer, ele acordou mais tarde, ele percebeu, ele percebeu que o sol tinha nascido antes do seu canto, e aí ele explica que alguns teólogos são como esse galo, eles acham que podem fazer o sol nascer através do seu canto, e esse é o problema de certos fundamentalismos, é achar que o nosso canto faz o sol nascer, eu acho que talvez é isso que se torna talvez... Ou pior, achar que fora deste canto não haverá sol. Sim, sim, por isso tem que ter essa morte e essa ressurreição daquilo que você está tratando como linguagem, isso é extremamente importante. Eles citam um poeta japonês do século XVII, o Matsuo Bashô, que é o mestre dos haigais, e ele cita uma das poesias breves, esses haigais são as poesias breves, e ele cita essa breve poesia desse autor, casca oca, a cigarra cantou-se toda. A partir dessa ideia de uma cigarra que se esgotou toda com o seu canto, Alves propõe um novo haigai, ele diz assim, bananeira cortada, olha, perceba só, bananeira cortada no cepo velho um broto criança. Agora eu já terminei. O Roger chegou. O Roger me deve dois reais. Olha aqui, o Roger está aqui, chegou aqui, ele veio me falar que acabou de ler o livro. Ele falou que eu devo ele dois reais. Porque eu li dois, duas vezes esse livro que é de um capítulo. Valeu. Valeu. Repetindo, né, o haigai do Rubem Alves, né, bananeira cortada no cepo velho um broto criança. Ou seja, quando você corta a bananeira no seu caule, dali ressurge um novo broto. Criança. Você está entendendo as metáforas riquíssimas que Alves propõe para mostrar esse renascimento dessa linguagem que acaba, então, nesse novo nascimento, nessa ressurreição, dialogando com o seu tempo e com o seu momento. Eu acho extremamente interessante relembrar um pouco isso, né, essa metáfora da bananeira. Eu acho que aí a gente chega mesmo no Rubem Rubem, né, que a gente gosta de falar. Isso. Que é esse teólogo que coloca na força das metáforas a possibilidade de pensar Deus sempre nos limites da linguagem e, por ser assim, essas metáforas que são talvez o máximo que a linguagem pode, torna toda a teologia poesia. Quer dizer, para fazer, para falar de Deus nesse sentido, só seria possível, Rubem diria, com a poesia. Porque a poesia, ela vai transgredir esses sistemas que são enclausurados por conceitos rígidos que tornam Deus seco ou os homens guerreiros. Quer dizer, a ideia mesmo é fazer da teologia um espaço da celebração, do canto, da narrativa, da beleza, da metáfora, do corpo. Para os caras muito militantes seria isso uma traição. Para os mais conservadores o liberalismo. Quer dizer, ele acaba ficando aí na fronteira desses dois grupos que são dois fundamentalismos de alguma maneira. Ele diz assim que das, entre aspas, verdades, nascem as inquisições, as guerras, os sacrifícios. E da beleza, os abraços sinceros, o sorriso, a brincadeira. Então, acho que isso tem que estar sempre... Veja, Kenyan, tem um livro também muito importante, já bem... Foi escrito, acho que em 71 ou 72, que se chama A Gestação do Futuro. que é o livro depois que ele terminou a tese de doutorado, ele escreveu esse livro. E a partir desse livro que ele já recebe graves acusações de muitos teólogos latino-americanos. Então, já nesse livro ele já está trabalhando linguagem, já está trabalhando a imaginação, o lúdico a partir de Uzinga, entende? Ele está trabalhando todos esses conceitos que fazem essa linguagem não se petrificar como fundamentalismo, como essa ciência positivista que acaba igualando seus conceitos ao que está sendo posto e mostrado no conhecimento. Ou seja, você é um repetidor. Essa teologia silogista, quer dizer, essa teologia que, na verdade, você olha a teologia brasileira, claro que você não pode generalizar, mas ainda tanto o fundamentalismo conservador quanto o fundamentalismo crítico segue essa mesma rotina. Entende? Por isso que Rubem Alves é visto, às vezes, com tanta desconfiança aqui em nossas terras. É impressionante isso. Porque ele... Isso traz sequidão, Kenner. Sequidão para o coração, para a alma. O próprio Paul Tillich, naquele livro As Perspectivas Teológicas do Século XIX e XX, ele diz que lá na academia, no meio da frieza do método histórico crítico, eles tiveram que ler Kierkegaard. porque, sabe, é uma sequidão, a gente precisa jogar água nessa sequidão. Às vezes, esse tipo de... Esse positivismo acaba sepultando aquilo que precisa sempre existir naqueles que fazem teologia, que é o lúdico, que é a imaginação, que é a brincadeira, que é a poesia. E aí, os avisos das crianças, Deus suscita o verdadeiro louvor. Não dá para a gente entrar aqui hoje para falar um pouquinho das crônicas e da literatura infantil do Rubem Alves. Talvez isso para uma outra conversa. Mas a literatura infantil do Rubem Alves pode fazer exatamente isso. As crônicas. Tem crônicas memoráveis, históricas, que, na verdade, quem é leitor do Rubem sabe que essas crônicas e essas histórias sempre voltam. Pipoca. Eu li no curso, aqui na Faculdade Unida, na disciplina Texto, que era para trabalhar com textos, leitura. Eu, todo ano, leio Pipoca do Rubem. Ou seja, a Pipoca, ela é uma metáfora para as transformações da vida. Quanto mais fogo, aquele piruá, dependendo da região, vai chamar aquele bichinho que não se desenvolve depois que jogado no óleo. Hoje, agora, não tem mais óleo, tem aquela airfryer, aquelas outras coisas. Mas mostra que aquele que não se abre para as transformações do fogo da vida não vira flor bonita que é a pipoca que as crianças gostam. Então, cada história e histórias infantis, suas crônicas, mostram o Rubem muito grande. O Rubem é extenso. Como eu, às vezes, digo, é um mundo num grão de areia. Ele tem uma crônica que é Ostra Feliz Não Faz Pérola, que é interessante. A dor volta de novo. Quer dizer, a ostra triste que estava sozinha, isolada, no meio daquelas ostras felizes, cantantes, no fundo, são comidas, mas quem faz a pérola que acaba presenteando é aquela ostra triste, isolada, que sofreu a dor de receber um grão de areia e aquela dor acabar gerando uma própria pérola. Talvez, se nós pudéssemos deixar algumas palavras-chave para o pessoal procurar para estudar um pouco o Rubem, você tem que acessar a questão lúdico, imaginação, corpo, metáfora. São todas palavras que, de alguma maneira, perpassam aí esse Rubem, Rubem, sobre o qual nós estamos falando. esses conceitos, essas expressões vão perpassar as obras do Rubem produzindo essa teologia tão bonita que ele nos presenteou como mesmo o Rannis, o professor Rannis aqui já indicou. Bom, temos 50 segundos para terminar, eu quero agradecer, obrigado, que palavra, que conversa gostosa, espero que você tenha gostado, foi muito bacana, um momento arejado demais e foi muito pouco tempo para muita coisa, obrigado, professor Rannis, obrigado, obrigado pela caminhada, pela amizade, obrigado por todos e todas vocês que estiveram aqui com a gente, acompanhando, perguntando, gente que estuda Rubem, que escreve sobre o Rubem, muito bom vocês estarem aqui com a gente, espero que isso, pelo menos, provoque você a procurar ler alguns textos do Rubem, tem na internet, tem nas livrarias, esses dossiês que nós citamos, eu acho que tudo isso contribui para a gente aprender um pouco mais desse teólogo, desse psicólogo, psicanalista, pedagogo, filósofo, literatura, tão importante para a nossa história. Música Música